Música Estamos de volta com o Brasil das Gerais, falando hoje, dia internacional do museu, sobre o presépio do Pipiripal e o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Fabrício e Thais, qual foi o maior desafio da restauração do presépio do Pipiripal? A opinião de vocês? São vários etapas. Vários desafios. Isso começa em 2005, com a necessidade de uma restauração mais profunda do presépio, uma vez que o presépio vem desde a época de São Raimundo, tem uma manutenção preventiva constante. São Raimundo criava pessoas que dessem essa continuidade. Então, o São Raimundo teve o São Manuel, desde jovem, trabalhou com o São Raimundo, fazendo essa manutenção diária, anual, ia trocando as peças, porque é uma mecânica muito complexa, é um relógio ali, funcionando interruptamente, né? E, principalmente, no final de ano, as apresentações eram muitas. Ele fica ligado direto? Não, direto não. Durante a semana, tem alguns horários. Tem os horários específicos. E, no final de semana, tem mais horários. E, no final do ano, a partir de novembro a final de dezembro, é de 15 em 15 minutos, porque é 47 mil pessoas, no final de ano, visitando o presépio. Mas, isso requer essa manutenção preventiva. Como uma máquina qualquer, ela sofre desgastes. A universidade adquire o presépio, sabendo da importância artística do presépio, da importância desse acervo para a cidade de Belo Horizonte, para o Brasil, um acervo que, inclusive, é tombado pelo patrimônio de História Natural, adquire o presépio do São Raimundo, contrata o São Raimundo, que trabalha até o final da sua vida lá no Museu e transere para o Museu de História Natural, que é um lugar maravilhoso, adequadíssimo, aquela ambiência do presépio, com toda aquela natureza. Você acha que realmente tem a ver? A própria casinha que abriga o presépio, que era a casa da época do orto, que o professor Gilberto citou, quer dizer, tudo muito adequado àquela ambiência que o presépio era na casa do São Raimundo. E aí, é transferido, porque o São Raimundo já velhinho, tem alguém, tem que cuidar disso. Então, houve toda uma campanha, a universidade compra o São Raimundo, contrata o São Raimundo e ele trabalha lá até o final dos seus dias. Isso é muito importante. Mas, ele sofre um desgaste com esse tempo todo. Mesmo tendo a manutenção preventiva, há um desgaste, uma sujidade. Aí começou o que? A parar de funcionar? Não, não. Em alguns momentos? É sempre assim, a pintura começa a descascar, sabe? A sujidade, já me quarenta anos de poeira em cima das pés, já perde o brilho das cores. A mecânica começa a desgastar, isso era, essa parte mecânica que desgastava mais, isso era feito nessa manutenção. O eixo, que é tudo de madeira, então gastava, tinha que trocar a correia, tinha que trocar. Bom, mas havia necessidade de uma restauração profunda e isso custa e tem dinheiro. E pessoas gabaritadas, muito especializadas, que iam envolver em uma pesquisa de fundo para poder descobrir quais são os processos de restauração, que é uma restauração completamente fora dos padrões adicionais de uma restauração conhecida. A Thais vai falar dessa pesquisa daqui a pouco. Então, sabendo disso, temos que lutar para conseguir recursos para poder restaurar o presépico. A universidade recebe recursos, mas com centenas de problemas de toda a ordem, cada vez a verba de educação só diminuindo. Se a gente tem condição de fazer um projeto de captação e correr atrás de empresas através de lei de incentivo, eu acho que... Por que não fazer isso, né? Por que não fazer. Então, em 2005, eu inicio isso e foram 10 anos. Tentando, com um projetinho de baixo do braço, visitei todas as empresas. Abraçar esse projeto. Nós temos uma obra magnífica, uma obra que tem essa relação com Belo Horizonte, que tem essa importância nacional e internacional. Vamos nos ajudar. É dinheiro incentivado, é dinheiro do imposto de renda que o governo estaria cedendo. Ninguém se prestou. Era um projeto em torno de um milhão de reais. E eu fui fazendo novos projetos, renovando os projetos no Ministério da Cultura, até que, finalmente, o Instituto Unimédico, os seus médicos, os médicos sensibilizados, que colocaram o seu dinheiro no projeto. 560 mil reais, ainda é metade do valor. Mas foi uma glória, né? E aí foi aquela livre. Em 2010, a gente assina um convênio com o Instituto e... Dá início. Dá início a um processo. Primeiro passo do início, para iniciar o processo de gestão, foi fazer um diagnóstico. O que é que é o presente? Essa mecânica que ninguém conhecia. Não existia um projeto mecânico. Ninguém sabia a eletricidade, como que era feita. Sabia. Olhava, assim, mas aquele emaranhado de coisas. As pessoas devem ter visto no início do programa. A mecânica do presep, as rodas passando. Aquele tudo misturado com fios, com lâmpada. E o pessoal lá, os pupilos do seu Raimundo, não sabiam? Eles sabiam, mas são pessoas também muito simples. Quer dizer, era o São Manuel, agora o Carlinhos, sabe? Que foi formado pelo São Manuel, aquela coisa passada, não tem uma formação. E aí, era necessário a presença da engenharia para poder, e o conhecimento de restauro, engenharia de restauro, para poder fazer um diagnóstico. Um ano trabalhando um documento de 800 páginas. E tem todos agora, diagramas digitalizados, de como é a mecânica do presep. Então, hoje existe uma memória preservada. E de qual a situação de desgaste, a situação de cada dos painéis pintados, a situação da mecânica, como é que estaria tudo. São 45 cenas, como eu falei, que é mais de 400 peças, né? Muita puta. Mais de 500, né? Assim, a gente fala nesses números dentro daquilo que está identificado no tombamento. Que é difícil de contar, né? Que é um número oficial, vamos dizer assim. Mas durante o processo de restauro, nós verificamos que existem uma outra forma de contagem. Existem mais peças. Se você contar as conchas, as pedras... A gente tem umas fotos aí para mostrar? Vamos mostrando enquanto você vai contando. Ah, isso aí é a anunciação a Maria. A Maria na roca. Quando o anjo aparece, ela vai engravidar de Jesus. Ali, a foto anterior foi o antes do processo de restauro e aí ela depois. Foi um trabalho muito, assim, especial. Essa outra também é uma peça da matança dos inocentes. É uma peça do antes. Então, dá para a gente observar como que as peças estavam deterioradas. A policromia já dividida, né? A camada de cor. E o depois. E o depois do processo. Então, a gente pode observar aqui, a estrutura foi mantida, as cores foram valorizadas, mas sem perder a beleza e a ideia do seu Raimundo, que é o primordial. Qual que é esse material? É madeira? Essa especificamente. O corpo da boneca é papel machê e o bebezinho em plástico. Olha só. A base metálica. Então, assim, só nessa peça a gente tem três materiais diferentes. Fora a pintura, que é um óleo. As fotos lindas. Esse daí já é o, por exemplo, do depois. Esse aí já é o... Já com a iluminação, a cenografia já toda montada. Foi um desafio muito grande. Eu estava lendo que o seu Raimundo, ele usava os materiais mais visitados, né? Na construção do processo. Esse aí é o processo que a gente começou a montar, colocar a vegetação sintética. Olha que legal. E somos nós fazendo o trabalho no painel do fundo, que é em aço galvanizado. Durante o... Durante o processo. Durante a restauração. Então, dá para vocês observarem como que o acesso é difícil. Fisicamente é desgastante, né? Para chegar nos cantinhos, né? Em cada parte. Nesse momento aí, eu estava iniciando um mapeamento em loco, né? A sua formação de restauradora? Eu tenho dupla formação. Eu tenho formação na Escola de Belas Artes, em pintura e escultura. E tenho a formação específica em conservação e restauração. Porque para fazer esse trabalho, tinha que ter esse preparo. Na verdade, até além, né? A gente acaba tendo que ser múltiplo, né? Para você, foi então assim um aprendizado gigantesco. Nossa, um aprendizado imenso, né? Eu fico até pensando, será que existe um presépio, um trabalho tão complexo, tão rico quanto o presépio? Eu acho que é uma obra que vale a pena todas as pessoas irem visitar. Porque é inédito. Mesmo vocês que estavam lá todo dia, descobriam coisas novas ali? Sim, sim. O tempo todo. O tempo todo, né? O galo que bate asinha e é preso com chapinha de chumbo. Olhinhos de concha, peninhas, cabelo natural no Cristo que ressuscita, né? Cabelo natural? Cabelo natural. Então, nós tivemos que fazer todos os testes químicos para identificar esses materiais. As roupinhas de tecido, nós não fizemos a desmontagem para não perder o alinhavo da dona Hermene Juda, que era a esposa do seu Raimundo. Então, foi um trabalho muito meticuloso em reestruturar com tule por trás, para manter o original. E muitas vezes, restaurar é mais difícil do que refazer. Mas refazer não tem beleza, né? Refazer você perde a história, né? Exatamente. Você perde a mão do artista. Então, durante todo esse processo, foi a minha preocupação, preocupação da professora Bethânia Veloso, que foi a coordenadora da restauração, da equipe também. Todos nós ficamos muito envolvidos nesse processo. Ficou uma grande família, na verdade. E o seu Raimundo, ele acabou virando até um amigo, porque a gente falava tanto o nome dele lá, ele era tão vivo, né? A memória dele está tão viva no presépio e a simplicidade dos materiais fica muito bem marcado na atmosfera que o presépio tem. Parecia que ele estava presente, então, com vocês. Vai lá ver todo esse amor, esse carinho, essa dedicação que ele depositou na obra. Parece que você conheceu ele. É, sinceramente. Pelo presépio dele. Em muitos momentos, eu me identifiquei com o seu Raimundo pelo trabalho dele. E por todo o sentimento, né, por essas questões lúdicas, por ele resgatar, às vezes, uma tradição que, muitas vezes, a gente tem com as nossas avós, com os nossos avôs, com as mães, que hoje a gente precisa valorizar. É isso aí. Com uma temática da simplicidade do nascimento do menino Jesus, né, que é o rei e que nasceu numa manjedoura, o seu Raimundo conseguiu, de uma maneira fabulosa, concretizar, né, essa história, junto com uma cultura, né, da nossa cidade, do início do século XX. Então, profissões que hoje nós não vamos ver com tanta facilidade como sapateiros, lavadeiras, lenhadores, está lá retratado no presépio, né. O caçador que mata os animais, isso que corre numa correia. Ou seja, é muito mais que um presépio, né. É muito mais que um presépio. Então, é uma obra magnífica e que precisa dos cuidadosos. Tem cenas do dia a dia mesmo, né, Dani? Tem cenas do dia a dia. O cotidiano. O pescador que gira. Então, assim, cada pequeno detalhe dentro da casinha, por exemplo, do sapateiro que tem uma luzinha. Na igreja central, lá no alto, no quinto patamar, tem santinhos que são como se fossem vitrais. E só nós que trabalhamos na restauração, nos bastidores, que tivemos acesso a coisas muito particulares, muito delicadas. A sensação que eu tenho é que ele foi incorporando ao longo do tempo, da construção, todas essas cenas de Minas, que a gente está acostumado a ver, principalmente nas cidades anteriores. O dia a dia de Minas, ele foi incorporando. Foi incorporando. Como eu disse aqui, que é o nascimento de Cristo até a sua ressurreição. É todo o entorno, né. É um registro histórico, né. O presépio é um registro histórico da Belo Horizonte, do interior, da primeira metade do século XX. E, Patrícia, além disso tudo, ele introduz mecanismos que vêm junto com a modernização da própria cidade. Então, eletricidade, movimento, vem tudo junto com aquilo que ele via do mundo. Que legal. Então, o seu Raimundo era um homem muito antenado, era uma pessoa à frente. Era um visionário, né. Era um visionário. Era uma pessoa que gostava muito de cinema, possivelmente isso tenha influenciado na questão da introdução dos movimentos, dos bonecos. Então, assim, é uma obra muito complexa, que nós tivemos que tratar cada peça, cada pedacinho, dentro da sua individualidade. Agora, voltando e complementando a fala do professor Fabrício, o presépio, dentro do Museu de História Natural, realmente, ele está dentro daquele contexto da casinha pequenininha, da simplicidade. Mas, em termos da restauração, é um desafio. Com certeza. Porque você pensar num ambiente que tem uma umidade, que tem um calor, que a gente precisa controlar uma temperatura, os insetos, que são comuns de uma reserva, né. E que dentro dos protocolos de conservação, ok, né. É possível a gente ter uma obra maravilhosa que já está esses anos todos lá. E que está dentro desse contexto. E por falar nesse contexto e na história de Belo Horizonte, Gilberto, vamos voltar aqui no Museu de História Natural e contar mais um pouquinho do que a gente pode encontrar lá. Temos, inclusive, fotos que o Gilberto mandou para a gente. Eu falei muito da arqueologia, mas o acervo do museu, ele inclui peças da paleontologia, da botânica. A botânica é um setor importante dentro do museu. Aí nós estamos vendo algumas peças que são de uma coleção que faz, compõe o acervo de esqueletos do museu. A arte machacali, então a arte, a gente tem coisas da etnografia, aqui a coleção de insetos. A coleção, essa coleção na parte da zoologia, ela é uma coleção histórica. Isso remete às primeiras pesquisas que foram feitas nos anos 70 e que ficaram no museu. Algumas exposições, essa é a exposição de paleontologia. Isso é um dinossauro? Essa, na verdade, é uma grande preguiça. Criança adora, né? Sim, sim. Essas coisas. O acervo paleontológico, em boa parte, ele está guardado. E fósseis de peixes, enfim. Mas eu chamo a atenção que a área verde é um... Nós estamos falando em termos de acervo, é um acervo importantíssimo. Isso é uma coisa muito bonita. Tem épocas do ano da florada. Então, aí, no caso, você tem tapetes de cores diferentes, né? Das flores que caem e tal. Tem os jardins, né? Também, no museu. Aí nós temos arte plumária. Enfim, são só alguns exemplos do que compõe o acervo. A área verde, essa é a parte central do museu, com alguns jardins. Mas nós temos também trilhas, né? Que são percorridas. Algumas delas têm alguma motivação na ação educativa. E eu queria também chamar a atenção para uma coisa que eu tinha comentado com você. Que no século passado, entre a década de 30 e 40, foram feitas várias escavações naquela área. Recomendadas pela antiga Secretaria de Agricultura. E foram encontrados inúmeros artefatos líticos e cerâmicos que comprovam que houve uma ocupação naquela área, muito anterior ao início da história que a gente conhece, que é a da fazenda do Curral del Rey. Formação de Belo Horizonte. Então, a formação de Belo Horizonte vai lá. E poucas pessoas têm essa informação, né? O que nós estamos tentando ver é se a gente consegue recuperar isso. Na época em que esses artefatos foram encontrados, não havia um museu em Belo Horizonte. Nós estamos falando de 1930, 1940. Esse material foi todo levado para o Rio. Hoje ele está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Sim. E é interessante, porque isso conta a nossa história. Isso é importante, porque é parte da história da região de Belo Horizonte. Então, eu costumo sempre dizer o seguinte, o Museu de História Natural, eu diria que ele ainda é hoje um museu em formação. Porque, como dizia lá o Drummond, quer dizer, não é que a gente tem lá um acúmulo, um depósito de cultura. Mas nós ainda estamos com boa parte desse acervo guardado. E isso ainda, nós não conseguimos ainda colocar isso no dia a dia, para que possa gerar mais conhecimento, informação. Então, tem mais coisa por vir aí. Tem muita coisa que pode vir por aí. Bom, gente, eu preciso chamar agora mais um intervalo. Não saia daí, que no próximo bloco a gente vai mostrar como foi a reinauguração do presépio do Pipiripal. Eu volto já já. Não saia daí, que não saia daí.